Porto Alegre em um minuto! A estátua do Laçador, o monumento ao Laçador, é a representação do gaúcho que o chave. Foi em 1954 para a exposição do 4º Centenário de São Paulo, lá no Parque Ibirapuera, que foi lançado em concurso para a execução de uma escultura que representasse o Rio Grande do Sul. Sua autoria é do escultor pelotense Antônio Carim. Para usar um gaúcho autêntico como modelo para a sua obra, Antônio usou o folclorista Paixão Cortes. Na época, um jovem apreciador dos costumes e da cultura canteira rio-grandense, que pousou para o artista com a sua coleção de indumentárias gaúchescas. O monumento é feito de bronze e tem 4,45 metros de altura e pesa 3,8 toneladas. A escultura quase ficou em São Paulo. Em 20 de setembro de 1958, ela foi instalada permanentemente na capital dos gaúchos. Foi definida por lei municipal como símbolo oficial de Porto Alegre em 1992. A estátua foi tombada como patrimônio histórico de Porto Alegre em 2001. Me segue para conhecer mais sobre...